Fala galera, professor Erickes Barros, o seu professor de legislação extravagante. A lei 13.964, intitulada como pacote anticrime, alterou o parágrafo único da lei dos crimes hediondos. Foi acrescentado vários incisos. O inciso 5 trata do crime de organização criminosa destinados, direcionados à prática de crime hediondo ou equiparado. Perceba que a organização criminosa por si só, aquela que consta no artigo 1º, parágrafo 1º da lei de Orcrim, ela por si só não é crime hediondo. A organização criminosa só será crime hediondo se for direcionada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, de acordo com o novo regramento da lei dos crimes hediondos. Valeu! Obrigado! Obrigado!